Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe porque hoje nós vamos rezar o terço por você e nas suas intenções, hein? Por isso mesmo, quero que você reze nesse momento comigo. Olha, chama o pessoal aí antes do almoço, ou seja, você almoçou, vamos fazer agora meia hora de oração? Meia hora pra Deus abençoar a nossa família? Então vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Santo, onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, gente, hoje é quarta-feira, então a gente reza os mistérios gloriosos. E o primeiro mistério glorioso, quinta, hoje é quinta, estou doido, é luminosos. Gente, por que eu falei que hoje é quinta-feira? Hoje é quinta-feira, então hoje é dia da gente rezar os mistérios luminosos. E o primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o batismo de Jesus no Jordão. E eu vou rezar esse primeiro mistério com José Severino, José Severino de São Paulo. Boa tarde, José Severino. Boa tarde, padre, satisfação muito grande de falar com o senhor. Ah, mas eu também estou muito feliz, fico muito feliz mesmo de receber você aqui na Rede Vida, viu? Sua benção, padre. Deus abençoe, Deus abençoe você, sua família, viu? Me conta aqui, Severino, para quem que nós vamos rezar esse terço? Padre, eu vou rezar esse terço. Pode falar. Vou rezar esse terço em louvor de toda a minha família, tá? Isso. E agradecendo a Deus, nosso Senhor, todas as graças recebidas. Amém. Inclusive no começo da epidemia, padre, tivemos uma graça muito grande. A minha filha pegou o Covid e nós ficamos apavorados. Sei. Entreguei ela nas mãos do Senhor dos Passos, que tem um quadro muito grande aqui na minha frente. Sei. E ela, graças a Deus, 17 dias de cama, mas hoje está perfeitamente escurada. Graças a Deus. Como a gente tem que agradecer muito a Deus. Vamos rezar agradecendo assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó, pede o pessoal para baixar a televisão. Você me escuta só pelo telefone, viu, Severino? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora a gente vai rezar o glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ô Zé Severino, muito obrigado, Deus abençoe você e sua família, viu? Todos aí, ouviu? Olha, no segundo mistério nós vamos contemplar as bodas de Caná. Naquele momento Jesus realiza seu primeiro milagre, justamente ali com a intercessão de Nossa Senhora. E eu vou rezar com a Cristina Delia Bianchi. A Cristina é do Rio de Janeiro. Ô Cristina, boa tarde, Cristina. Boa tarde, Padre Juarez. Cristina, seja bem-vinda para a gente rezar. Olha, é um prazer falar com o senhor. Eu também. Muito obrigado. Eu sou muito feliz, a minha mãe é sua ouvinte aqui, a Cisa, tá? Eu vou rezar com ela quietinha aqui do meu lado. Como é o nome dela? E agora de conversar. Como é o nome dela? Então, é Maria das Dores. Dona Maria das Dores, um beijo para a senhora, Dona Maria das Dores. Deus abençoe. Tá bom, Pai. Viu? As minhas intenções. Então, eu quero agradecer a Deus pela vacina, né? Pela saúde da minha família, né? E pedir proteção e saúde aos doentes, né? Isso mesmo. E pela sua vida, Padre Juarez. Muito obrigado. É uma bênção na nossa vida também. Obrigado, bem. O senhor ajuda muita gente, tá? Muito obrigado. É uma missão muito bonita, tá? E a todos vocês de rede de vida aí, tá bom, Pai? Muito obrigado. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristina, muito obrigado. Dá um beijo especial na sua mãe, viu? Dona Maria das Dores, Deus abençoe todos vocês, viu? Terceiro mistério luminoso que nós vamos contemplar. A gente contempla a proclamação do reino. E eu rezo esse terceiro mistério com a Benedita Rodrigues Gomes, a Benedita de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ô, Benedita, boa tarde. Ô, boa tarde, vem. Obrigada. Seja bem-vinda, que alegria rezar com você, Benedita. Ô, Benedita. Oi. Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar, vem? Você vai rezar pra... Pra quem? Pra minha família. Isso. É, pra minha família e a Dona Hélia, que sou o livro, que eles vão ouvir lá, eu lá também, na casa deles. Ih, ah, que beleza. E pra vocês também da Rede Vida. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Tá agradecendo aqui, ó. Vamos rezar, então, assim, Benedita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó, por nós, cada dia de hoje, perdoai das nossas ofensas, assim que nós te perdoamos, caí em tentação e livra de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tanto como era, precípio, que está certo, certo. Amém. Muito obrigado, Benedita. Um beijo para você, Deus abençoe, viu? Olha, gente, nós vamos rezar agora, contemplando o quarto mistério e a gente vai contemplar agora a transfiguração de Jesus. Isso. E eu vou rezar com a Josefa Valentim Carvalho. Josefa é de Campinas, em São Paulo. Ô, Josefa, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, hein? Ai, muito obrigado. Obrigado. Você também seja muito bem-vindo aqui, viu, bem? Josefa, para quem que nós vamos rezar? Olha, Padre Juarez, esse mistério vai ser, eu vou oferecer, vai ser um mistério especial para o meu neto, que faz 13 anos hoje. 13? Olha que beleza. 13 anos. Ele é um menino que vale ouro. Ah, que beleza. Bom, educado, inteligente e independente. Que beleza. Eu peço a Deus que derrame suas bênçãos sobre ele e que ele tenha muito sucesso na vida. Amém, vai ter sim. Amamos muito, seja feliz. Amém. Vamos rezar especial. Como que é o nome dele? Luca. Vamos rezar então, assim, ó. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Josefa. Deus abençoe você, bem. Deus abençoe, viu? E seu neto aí, Deus abençoe ele fazendo aniversário hoje. No quinto mistério, a gente vai contemplar hoje a instituição da Eucaristia, nesse quinto mistério luminoso. E eu vou rezar esse quinto mistério, gente, com a Lúcia de Oliveira, a Lúcia de Palhoça, em Santa Catarina. Ô, Lúcia, boa tarde. Boa tarde, padre. Lúcia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente, viu, Lúcia? Lúcia, pra quem que a gente vai rezar esse terço? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por o dom da vida. Isso. E quero rezar pela saúde da minha sobrinha, que está com o coronavírus. Ah, vamos rezar por ela. Que ela se recupere, já. Isso. E por toda a minha família e pela minha madrinha lá, de Anitta Garibaldi. Vamos rezar, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? O pão nosso de cada dia, nós aí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lúcia, muito obrigado, Deus abençoe você e Deus abençoe sua família, viu? Ô gente, agora nós vamos rezar, eu quero rezar hoje, gente, essa, salve rainha, quero lembrar hoje do Luan Magalhães Santo. O Luan, ele tem apenas dez meses, mas ele está entubado, está com problema de pneumonia, com pulmão, muito comprometido, a gente reza por ele, está aí na UTI, na UTI Natal, e vamos rezar pelo Luan. Também eu quero rezar hoje aqui, pela saúde da Irene Estanco Piva, pela Caroline Batista Costa e pela Célia Fornazieiro Sterman. Hoje também eu quero rezar pelos nove anos de ordenação do padre Luiz Cláudio Braga. Padre Luiz Cláudio aqui, o padre aqui da Santa Antônia, da Barra Funda, aqui pertinho. Padre Luiz Cláudio, parabéns, Deus abençoe. E também quero rezar pelo aniversário da Martina. Martina, olha aí, tem, ai, olha que linda, Martina fazendo aniversário hoje, irmã da Antonella, isso, olha que linda Martina, parabéns Martina, fazendo aniversário, olha que linda ela. Vamos rezar então assim, ó, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mas sempre ao Senhor nos conduz, por amor, com amor, pelo amor.